Francisco Serralha de Rocha A melhor de São Paulo Ela é da cidade grande Eu sou do interior Ela é formada É filha de doutor A família não me aceita Porque eu sou vaqueiro Tenho um jibu de cor E sou fazendeiro Interpreendeu Joga a mão pra cima aí Súnior Moreno O vaqueiro de luxo É moral Estou apaixonado Pelo essa princesa Ela tem joia, tem dinheiro E também muita beleza Cabelo pintado, corpo de modelo Eu sou filho do mato E sou cachaceiro Cabelo pintado, corpo de modelo Eu sou filho do mato E sou cachaceiro Ela é da cidade grande Eu sou do interior Ela é formada É filha de doutor A família não me aceita Porque eu sou vaqueiro Tenho um jibu de cor E sou fazendeiro Ela é da cidade grande Eu sou do interior Ela é formada É filha de doutor A família não me aceita Porque eu sou vaqueiro Tenho um jibu de cor E sou fazendeiro O vaqueiro de luxo É moral Estou apaixonado Pelo essa princesa Ela tem joia, tem dinheiro E também muita beleza Cabelo pintado Corpo de modelo Eu sou filho do mato E sou cachaceiro Cabelo pintado Corpo de modelo Eu sou filho do mato E sou cachaceiro Ela é da cidade grande Eu sou do interior Ela é formada É filha de doutor A família não me aceita Porque eu sou vaqueiro Tenho um jibu de cor E sou fazendeiro Ela é da cidade grande Eu sou do interior Ela é formada É filha de doutor A família não me aceita Porque eu sou vaqueiro Tenho um jibu de cor E sou fazendeiro Para todos Júnior, Júnior Moreno Um vaqueiro de luxo É moral Chegou o fim de semana, vou sair, vou pra balada Eu já convidei toda mulherada Chegou o fim de semana, vou sair, vou pra balada Eu já convidei toda mulherada A cerveja tá gelada, hoje é farra e desmanteiro Que a soma e abasteça de cachaça ou isquecer A cerveja tá gelada, hoje é farra e desmanteiro Que a soma e abasteça de cachaça ou isquecer Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Um dia eu vou casar com a senha do fazendeiro Eu sou raparigueiro, agora tô estourado Meu dinheiro tá na conta e tem mulher pra todo lado Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Um dia eu vou casar com a senha do fazendeiro Eu sou raparigueiro, agora tô estourado Meu dinheiro tá na conta E tem mulher pra todo lado O vaqueiro mais estourado, a minha mãe tá chegando Isso é Júnior Moré O vaqueiro de luxo é moral Chegou o fim de semana, vou sair, vou pra balada Eu já convidei toda mulherada Chegou o fim de semana, vou sair, vou pra balada Eu já convidei toda mulherada A cerveja tá gelada, hoje é farra e desmanteiro Que é só minha baseça de cachaça, suíço e gelo A cerveja tá gelada, hoje é farra e desmanteiro Que é só minha baseça de cachaça, suíço e gelo Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Um dia eu vou casar com a filha do fazendeiro Eu sou raparigueiro, agora tô estourado Meu dinheiro tá na conta e tem mulher pra todo lado Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Um dia eu vou casar com a filha do fazendeiro Eu sou raparigueiro, agora tô estourado Meu dinheiro tá na conta E tem mulher pra todo lado Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro A vaqueirinha me espera, a vaqueirinha me espera Avisa a vaqueira, mas pode abrir a cancela A vaqueirinha me espera e o vaqueiro tá voltando Tô na cidade grande e continuo te amando Para meu Brasil, para meu Brasil Isso é Júnior Moreno O vaqueiro de vocês O vaqueiro de luxo É bom O criado na roça, sou madudo, sim senhor Eu tenho as mãos grossas, aprendi com o vovô O criado na roça, sou madudo, sim senhor Eu tenho as mãos grossas, aprendi com o vovô O pai dela não me aceita porque eu sou simples aquele Ela é formada, é filha de fazendeiro O pai dela não me aceita porque eu sou simples vaqueiro Ela é formada, é filha de fazendeiro A vaqueirinha me espera, a vaqueirinha me espera Avisa a vaqueira, mas pode abrir a cancela A vaqueirinha me espera e o vaqueiro tá voltando Tô na cidade grande e continuo te amando A vaqueirinha me espera, a vaqueirinha me espera Avisa a vaqueira, mas pode abrir a cancela A vaqueirinha me espera e o vaqueiro tá voltando Tô na cidade grande e continuo te amando Essa aqui é pra todas as vaqueirinhas do meu Brasil Júnior, Júnior Moreno, o vaqueiro de luxo é moral O criado na roça, sou matudo, sim senhor Eu tenho as mãos grossas, aprendi com o vovô O criado na roça, sou matudo, sim senhor Eu tenho as mãos grossas, aprendi com o vovô O pai dela não me aceita porque eu sou simples vaqueiro Ela é formada, é filha de fazendeiro O pai dela não me aceita porque eu sou simples vaqueiro Ela é formada, é filha de fazendeiro A vaquerinha me espera, avisa vaqueirama, pode abrir a cancela A vaquerinha me espera, que o vaqueiro tá voltando Tô na cidade grande, continuo te amando A vaquerinha me espera, avisa vaqueirama, pode abrir a cancela A vaquerinha me espera, que o vaqueiro tá voltando Tô na cidade grande, continuo te amando Júnior, Júnior Moreno, o vaqueiro de luxo O senhor é meu pastor, o nada me faltará Vaqueiro pra ser bom, tem que ter um cavalo alazão De noite, mulher na cama, de dia eu vou no chão Vaqueiro pra ser bom, tem que ter um cavalo alazão De noite, mulher na cama, de dia eu vou no chão Vem de semana começou a vaquejada Felei meu cavalo, vou tomar uma gelada Vem de semana começou a vaquejada Felei meu cavalo e vou tomar uma gelada Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, eu sou o primeiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, eu sou o primeiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada e eu sou o primeiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada e eu sou o primeiro O vaqueiro de luxo é moral Vaqueiro pra ser bom, tem que ter um cavalo alazão De noite, mulher na cama, de dia o boi no chão Vaqueiro pra ser bom, tem que ter um cavalo alasão De noite, mulher na cama, de dia o boi no chão Fim de semana começou a vaquejada Se lê meu cavalo, vou tomar uma gelada Fim de semana começou a vaquejada Se lê meu cavalo, vou tomar uma gelada Pra sim, pra ser vaqueiro, e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, eu sou o primeiro Pra sim, pra ser vaqueiro, e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, e eu sou o primeiro Pra sim, pra ser vaqueiro, e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, eu sou o primeiro Pra sim, pra ser vaqueiro, e vou morrer vaqueiro Meu esporte é vaquejada, e eu sou o primeiro Sou filho de papai, sou neto de vovô, criado na capital, você lá pro interior Oh, 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 avisa a mulherada que o vaqueiro estourou Oh, 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 o meu cavalo é cavalo, deixa mais de machador Júnior, Júnior Moreno, o vaqueiro de luxo É moral Um abraço ao meu parceiro, Fernando Marcelo, Bahia Costa Desde pequeno aprendi lhe dar com gado, na minha fazenda sou vaqueiro respeitado Desde pequeno aprendi lhe dar com gado, na minha fazenda sou vaqueiro respeitado Oh, 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 avisa a mulherada que o vaqueiro estourou Oh, 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 o meu cavalo é cavalo, deixa mais de machador Oh, 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 avisa a mulherada que o vaqueiro estourou Oh, 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 o meu cavalo é cavalo, deixa mais de machador Oh, 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 tem que respeitar a firma, o nome da firma é secadeira rocha Eu, Patrô Francisco Desde pequeno aprendi lhe dar com gado, na minha fazenda sou vaqueiro respeitado Desde pequeno aprendi lhe dar com gado, na minha fazenda sou vaqueiro respeitado Oh, 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 avisa a mulherada que o vaqueiro estourou Oh, 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 o meu cavalo é cavalo, deixa mais de machador Oh, 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 avisa a mulherada que o vaqueiro estourou Oh, 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 o meu cavalo é cavalo, deixa mais de machador Eu sou vaqueiro, eu adoro a mulherada, gosta a mulher bonita e adora a mulher safada Posso que derrubar, pois, da poeira levantar, cavalo com a família E na garagem o ajaguar Júnior, Júnior Moreno, o vaqueiro de luxo É moral O vaqueiro vai estourar, a mulher tá chegando Essa vida é pra quem pode não, é pra qualquer um não Agora eu sou vaqueiro, agora eu sou patrão Essa vida é pra quem pode não, é pra qualquer um não Agora eu sou vaqueiro, agora eu sou patrão Eu sou vaqueiro, eu adoro a mulherada, gosta a mulher bonita e adora a mulher safada Posso que derrubar, pois, da poeira levantar, cavalo, papo e milho e na garagem o ajaguar Posso que derrubar, pois, da poeira levantar, cavalo, papo e milho e na garagem o ajaguar O vaqueiro do sul é moral Essa vida é pra quem pode não, é pra qualquer um não Agora eu sou vaqueiro, agora eu sou patrão Essa vida é pra quem pode não, é pra qualquer um não Agora eu sou vaqueiro, agora eu sou patrão Eu sou vaqueiro, eu adoro a mulherada, gosta a mulher bonita e adora a mulher safada Posso que derrubar, pois, da poeira levantar, cavalo, papo e milho e na garagem o ajaguar Posso que derrubar, pois, da poeira levantar, cavalo, papo e milho e na garagem o ajaguar Zúnior, Zúnior Moreno, o vaqueiro de luxo Hoje eu descobri que minha mulher já me largou Foi embora com outro, ela me abandonou Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vou chamar os amigos, vou pro barbebê Ela é bandida, é perigosa demais Fada minha vida, eu não te quero mais Ela é bandida, é perigosa demais Fada minha vida, eu não te quero mais Eu vou pro barbebê, eu vou pro barbebê Vou tomar o hábito pra poder te esquecer Eu vou pro barbebê, eu vou pro barbebê Vou tomar o hábito pra poder te esquecer Eu vou pro barbebê, eu vou pro barbebê Vou tomar o hábito pra poder te esquecer Eu vou pro barbebê, eu vou pro barbebê Olha, o vaqueiro tá chegando Hoje eu descobri que minha mulher já me largou Foi embora com o outro, ela me abandonou Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vou chamar os amigos, vou pro va-bebê Ela é bondida, é perigosa demais Sai da minha vida, eu não te quero mais Ela é bondida, é perigosa demais Sai da minha vida, eu não te quero mais Eu vou pro va-bebê, vou pro va-bebê Vou tomar um habitu pra poder te esquecer Um abraço ao meu grande patrocinador O homem que vestiu no vapeiro, Francisco Ferraleria Rocha Empinando o rabetão, empinando o rabetão A cara de safada, ela dança até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão A cara de safada, ela dança até o chão Show, show, show Isso é Júnior Moreno O vapeiro de vocês Júnior Moreno Conheci uma menina, ela toda sonhada Quando liga o paredão, ela mexe logo a raba De chostinho curto, ela dança até o chão Com a cara de safada, empinando o rabetão Conheci uma menina, ela toda sonhada Quando liga o paredão, ela mexe logo a raba De chostinho curto, ela dança até o chão Com a cara de safada, empinando o rabetão Empinando o rabetão, empinando o rabetão A cara de safada, ela dança até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão A cara de safada, ela dança até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão A cara de safada, ela dança até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão Ou a cara de sapada, amedece até o chão Um abraço a meu parceiro, Fernando, Fernando e Marcelo Vai a porta, a melhor de São Paulo Oi, esse é uma menina, ela é toda assanhada Quando liga o paredão, ela mexe logo a raba De short e o coto, amedece até o chão Com a cara de sapada, empilando o rabetão Oi, esse é uma menina, ela é toda assanhada Quando liga o paredão, ela mexe a raba De short e o coto, amedece até o chão Com a cara de sapada, empilando o rabetão Empilando o rabetão, empilando o rabetão Com a cara de sapada, ela desce até o chão Empilando o rabetão, empilando o rabetão Com a cara de sapada, ela desce até o chão Empilando o rabetão, empilando o rabetão Com a cara de sapada, ela desce até o chão Empinando o rabetão, empinando o rabetão Com a cara de sapato, ela desce até o chão Súnior, Súnior Moreno, o vaqueiro de lusso É moral Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Súnior, Súnior Moreno, o vaqueiro de lusso É moral O selo é meu cavalo, vou pra festa de rodeio Sou vaqueiro bom, sou vaqueiro rei Eu vejo uma calça apertada, usei a bota e a espora Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou agora O selo é meu cavalo, vou pra festa de rodeio Sou vaqueiro bom, sou vaqueiro rei Veste uma calça apertada, usei a bota e a espora Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou agora Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Súnior, Súnior Moreno, o vaqueiro de lusso É moral O selo é meu cavalo, vou pra festa de rodeio Sou vaqueiro bom, sou vaqueiro rei Veste uma calça apertada, usei a bota e a espora Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou agora O selo é meu cavalo, vou pra festa de rodeio Sou vaqueiro bom, sou vaqueiro rei Veste uma calça apertada, usei a bota e a espora Avisa a mulherada, o vaqueiro chegou agora Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Chamar na bota vaqueiro, chamar na bota vaqueiro Chamar na bota eu vou fazer o desmatê-lo Zúnior, Zúnior Moreno O vaqueiro de luxo É moral Na minha garagem tem circo e botado Na minha piscina tem mulher pra todo lado Minha calça é apertada, minha corrente é de ouro Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro todo Na minha garagem tem circo e botado Na minha piscina tem mulher pra todo lado Minha calça é apertada, minha corrente é de ouro Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro todo Eu acordo sempre, vou logo pra vaquejada Vou derrubar boi, tomar cerveja gelada Eu nasci pobre e agora eu virei vaqueiro meu sangue Corri na beia, sou filho de fazendeiro Eu acordo sempre, vou logo pra vaquejada Vou derrubar boi, tomar cerveja gelada Eu nasci pobre e agora eu virei vaqueiro meu sangue Corri na beia, sou filho de fazendeiro O vaqueiro de luxo É moral Na minha garagem tem circo e botado Na minha piscina tem mulher pra todo lado Minha calça é apertada, minha corrente é de ouro Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro todo Na minha garagem tem circo e botado Na minha piscina tem mulher pra todo lado Minha calça é apertada, minha corrente é de ouro Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro todo Eu acordo sempre, vou logo pra vaquejada Vou derrubar boi, tomar cerveja gelada Eu nasci pobre e agora eu virei vaqueiro meu sangue Corri na beia, sou filho de fazendeiro Eu acordo sempre, vou logo pra vaquejada Vou derrubar boi, tomar cerveja gelada Eu nasci pobre e agora eu virei vaqueiro meu sangue Corri na beia, sou filho de fazendeiro Transcrição e Legendas Pedro Negri